Música Como eu falo todo dia, olha a hora, olha a hora, olha a hora, salve, salve a você que nos vê, muito obrigado, obrigado, e o obrigado de gordinho é maior, coração de gordinho é maior, obrigado pelo carinho de sua audiência, bem-vindos e bem-vindas, está no ar o Papo em Dia ao vivo, aqui não tem nada de gravado não, hein, são 11 horas e 4 minutos, 11 e 4, horário de Brasília, como eu falo também todo dia, você que nos vê nos sinais digitais da Rede Brasil, 10.1 ou 50.1, a vocês que nos assistem nas emissoras retransmissoras, afiliadas, repetidoras da Rede Brasil, muito obrigado, e a vocês que nos veem pelo mundo afora, via internet, muito obrigado também. Começa o programa mais legal, mais alto astral da TV brasileira, que é o nosso Papo em Dia. Aqui em São Paulo, capital, de onde falamos, zona sul da cidade, céu nublado, garu em alguns bairros, aqui na região em que estamos, não, mas céu cinzento, carrancudo, temperatura até um pouquinho mais amena, mais agradável, o gordinho gosta até de sentir um pouquinho de frio, que dá conforto, né? Ó, hoje a gente vai ter estreia no programa, hoje temos, aliás, praticamente três estreias, né, que eu assim posso considerar, uma estreia, eu já vou explicar porquê, ele vai estrear no programa e a outra estreia, eu explico e falo agora, que é o chefe rico, e como é que eu apresento a Flávia, rico? Você que manda. É, Flávia Costa é o casal rico. É o casal rico. É o casal rico. Rico com duas letras C. Com dois Cs. Meu Deus do céu, sejam bem-vindos. Muito obrigada, bom te ver. E para o Brasil inteiro que nos vem, o mundo todo, a partir de hoje, sexta-feira e sempre, uma vez por semana, Rico e Flávia Costa, que é um casal também, fora, como diz, como o pessoal fala, quando é novela, né, que na vida real também é um casal. É verdade. O rico é o chefe e eu sou a su-chefe. Bom, você é a su-chefe, quem manda é ele, você obedece? Não, 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 é o contrário. Olha isso. É o contrário. Quem é que manda nessa relação? Posso falar a verdade? Pode. É ela. Meu Deus. Sabe o que acontece? O quê? Conta. Olha, a gente sempre tem que fingir que faz, entendeu? Exato, exato. Mas, na realidade, quem manda é a mulher. Rico, eu até, eu não devia contar, mas eu vou contar. Pode contar. A gente finge, elas acreditam e segue o bairro, viu? Olha, o Rico e a Flávia, o Rico é formado em RTV. O que é RTV? Rádio e televisão. Ah, rádio e televisão. Ah, tá. Ah, nesse slogan eu... É, não. Tá, tá. Em rádio e televisão, achei que era alguma coisa de gastronomia, pô. Ele trabalhou nas principais emissoras do Brasil e tornou-se chefe, tem cinco anos e ama culinária, tá? A Flávia é formada em publicidade, trabalhou como modelo, fez teatro, fez televisão ou faz televisão. Sim. E essa paixão pela gastronomia surgiu por conta dele, ou não? Exatamente, há cinco anos. Tá. Surgiu há cinco anos e foi aí que eu me identifiquei com a cozinha também. Tá. Mas a minha especialidade hoje é com doces. Ah, tá. Ah, então fazer o seguinte, hein? Bom, nós teremos aí, é semanas e semanas à vontade e hoje a estreia com prato salgado, que eles já vão falar qual é, mas o doce, numa próxima oportunidade, você vai fazer. A gente vai inverter, você faz e ele fica só na assessoria. Fati, olha, mas eu tô exatamente aqui, gente, pra brilhantar esse cenário. Meu Deus do céu, tá demais, hein? Olha, vamos fazer o seguinte, o que vocês vão fazer, hein? O rico de sobrenome Santorello. Exatamente. E a Flávia Costa. Vamos lá, o que vocês vão fazer hoje no programa? No programa não, na estreia de vocês no programa, né? Exatamente. Nós vamos fazer um peixe colorido, uma receita... Peixe colorido? É, um peixe colorido, porque ele vai vários ingredientes coloridos, pra você colocar mesmo, realmente realça, pimentão, o tomate... De tudo quanto é cor. De tudo quanto é cor. Mas pimentão, aí vai de pessoa pra pessoa, que fica conversando com ele cinco dias, né? Não, mas é quando você prepara esse alimento nessa panela que nós trouxemos, que é o walkie grill, que é sensacional, você perde aquela acidez, exatamente. Ah, tem isso? Tem isso também. Ah, por quê? Ela vai estar com a gente toda sexta-feira. Qual a marca aí, o nome? O walkie grill. O walkie grill. O walkie grill. Exatamente. E o que que ela tem de benefícios que tira essa acidez do... Ela é um... Do quiabo, né? Ela é um forno do pimentão. Do pimentão. Fala, é tudo parente, nome parecido. Tá tudo ali. Ela é um forno e uma panela elétrica. Ela frita, ela assa e cozinha. Aça, grelha. Pô, fala, canta, empina, rebola, faz tudo. Faz tudo. O Rony, dá um... Isso, esse Rony é um danado. Olha o design dela. Aí mostrando a panela, que é parceira, empresa parceira de vocês. Então é parceira, exatamente. Beleza, ótimo, ótimo. Vamos lá, essa dupla hoje estreando no programa, mais uma vez, boas-vindas. Muito obrigado. Em nome de toda a nossa diretoria, do Elinho Silleman, nosso diretor ativo. Beijo pra mim, amo você. Se o Elinho não provar hoje a comida de vocês na história de vocês, é sacanagem. É sacanagem, mesmo sem vegetar, não vai provar. É amigo grego, é? É. E o João Borges, nosso diretor do programa e diretor da área operacional também. Aliás, o João... Muito obrigado. Vai provar? Não quer falar? Ele não quer falar hoje? Não pode se manifestar? A justiça permite? Não permite? Bom... O Ronaldo também tem que experimentar. Tá bem, todo mundo. Todo mundo. Não chama muito, senão eles descem e não sobe pra mim. Fica quieto aí, não. Não inventa a moda. A outra estreia que assim eu posso considerar é que ele me falava aqui antes de começar o programa o seguinte, que hoje é o primeiro programa de TV que ele está participando após se lançar na carreira solo. Poxa vida, só posso falar muito obrigado pra ele, que eu já vou falar quem é, pra Denise que o assessora, pra toda a equipe deste eterno moço que dispensa apresentações. Mas lógico, pela formalidade eu devo apresentá-lo. Então vou repetir hoje, é o primeiro programa de TV. Que honra, que orgulho que ele está se lançando na carreira solo. Até porque o Enoque, que por tantos anos integrou o trio Virgulino, eles lideraram todo o movimento que criou o forró em meados da década de 90. E agora na carreira solo, o eterno sanfoneiro, o grande sanfoneiro Enoque Virgulino quer fazer algo do seu jeito em mais de 40 anos de carreira. O CD já está pronto, peço até que mostrem o CD ali na mesa, por favor, que é o CD de lançamento dessa sua carreira solo, tá aí no detalhe. E o título desse CD é Forró Bom É Aqui. Olha, se preparem, shots, baiões e forrós com aquele jeitão tão especial de quem está sempre tão feliz. Por isso, não quero perder tempo não. Antes dele falar, 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 né? Qualquer coisa, quero que ele cante um sucesso que tem nesse CD. Com vocês, Enoque Virgulino, cantando no Papo em Dia. Vai, Enoque! Porra Bom É Aqui Vamos dançar Porra Bom É Aqui Me aperta e gostou de deixar a poeira subir Vamos dançar Porra Bom É Aqui Me aperta e gostou de deixar a poeira subir Todo mundo cochilando, é gostoso cochilar Quem não dançar Quem não dança Cochilando, não sabe o que é dançar Todo mundo cochilando, é gostoso cochilar Quem não dança Cochilando, não sabe o que é dançar O porra só é gostoso quando o dia vem limpando Quando a sanfona geme e usa a bomba repicando Quando a poeira voa e as marinas estão suando Aí é que a dança é boa Todo mundo cochilando, é gostoso cochilar Quem não dança Cochilando, não sabe o que é dançar Todo mundo cochilando, é gostoso cochilar Quem não dança Cochilando, não sabe o que é dançar Enoque Virgulino! Vai, vai Lembra É sucesso! Grande Enoque, tá bem meu irmão? Bom dia Bom dia Muito obrigado Olha, que honra, que orgulho Você estar se lançando na TV Ou o primeiro programa de TV A partir da carreira solo aqui no Papendia Pô, tô com moral com o amigo, hein? Com certeza, a honra é minha, velho A gente fica lisonjeado de poder estrear aqui Começar a minha vida assim, solo A minha carreira Sim, que você me falava Quando que você começou? Cinco agora de agosto? Cinco agora de agosto Agosto, setembro, outubro, novembro Tem três meses Vai fazer três Lancei o CD Assim, que acabei de fazer Sim Mostra o CD outra vez, por favor Olha aí, tá mostrando Acabei de fazer o CD Aí, eu digo agora Gente, com licença, vou ali Vou solo agora É, eu digo caminhada, né? Porque já tô com 60, né, velho Não é caminhadinha Caminhada do vovô Da onde você é, Enoque? Que cidade? Eu sou da cidade de Parnamirim, Pernambuco Parnamirim, lógico Só não lembro o quanto do Recife, distante Ah, é uns 550 quilômetros É perto ali de Exu, da terra do rei do Baião Sim, sim Perto de Exu, de Euricuri, de Petrolina Eu conheço, eu trabalhei no Recife, né? É, perto ali Fiquei lá um ano no SBT, na TV Jornal Que é muito forte lá É um pulo, rapaz É, aí fui a Caruaru Fui a Garanhuns Eu estive em Garanhuns agora Dia 27 de julho Contra o Rio de Janeiro Eita nóis, muito legal Ó, seja bem-vindo daqui a pouco Só pro pessoal já ficar com água na boca Qual vai ser a próxima atração Que você vai trazer pra gente Um de luz Aê, aê, aê Então agora Vai, vem, vem Tá, vai, vai Tá bonito, né? Aê, aê Aê, aê, aê Essa tá bem, eu não sei Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação Boa, boa, Enoque! Boa! A gente tá recebendo E daqui a pouquinho A Robertinha, a turma Vai registrar as pessoas Que estão na retaguarda Nos acompanhando Sem pedir nada a vocês Óbvio, mas por favor Uma salva de palmas Pra Enoque Opa! Esse é cabra bom Esse é arretado, pô! Eita, coisa boa! Só que me dê uma coisa Fala quantas você quiser, pô! Tô tão feliz! Ó, Estado de São Paulo Capa do Estadão Rony, pode vir aqui, por favor Bolsonaro avalia mudança radical Na Previdência em 2019 Economistas da campanha Também estudam fazer Uma reforma de transição É, se depender daquele Que deve ser o ministro Da Fazenda O tal do Paulo Guedes Ai, minha Nossa Senhora Mas tudo bem, vai! Dória e França Disputam o legado de Alckmin No último debate Que foi ontem na Globo Olha, juro por Deus Na expectativa de que fossem E parece que novamente Se xingaram Se acusaram Falaram Eu não vou perder Minhas horas de sono Eu vou é dormir Outra vez deve ter sido Deve ter sido Não foi Que hoje ao ver na internet Me certifiquei Que novamente acusa De lá Xinga de cá E para ali Pampampampam Puta, vou te falar, viu? E bem empatados, hein? 52 a 48 De votos válidos É a pesquisa Ibope Data Folha Que foi a Divulgada ontem, né? Deixa eu ver O que mais? Capitão Pé de Forças Bases Andar Haddad Amplia corpo a corpo E aqui na parte de baixo Ah, a Polícia Federal Continua apurando o tiroteio O que aconteceu em Juiz de Fora, né? O que mais? É, por enquanto é isso Daqui a pouco eu vou nos outros jornais Tá? Só para mostrar a capa, Rony Como eu faço sempre, por favor É do É do Estadão Daqui a pouco eu vou na Folha Vou no Destaque também, tá? Daqui a pouco a gente fala de futebol Palmeiras, hein? Amanhã tem o Flamengo Acho que vai tomar uma chacoalhada Do Flamengo no Maracanã E aí se tomar Não sei não, hein? Se não vai dar adeus A uma Possibilidade grande De ser campeão brasileiro Na Libertadores Acho que não reverte, não Os dois a zero Para o Boca Na partida de volta Que acho Futebol também é achismo Não tem lógica, né? Vamos fazer o seguinte São onze e dezesseis Vamos com os ingredientes, então Rico e Flávia Aparecendo na tela E vocês falando, por favor Para ensinar o povo brasileiro Que nos assiste aí Pelo país e pelo mundo Via internet Vai Vamos lá Um quilo e meio De filé de pescada Duas cebolas grandes Um pimentão amarelo grande Um pimentão vermelho grande Um pimentão verde grande Cinco tomates grandes Um limão siciliano Folhas de manjericão E azeite Meu Deus do céu Vai virar a página? Faltou leite de coco Leite de coco, sal Ah, tá, ainda na primeira Então, peraí, peraí Vamos lá Leite de coco, sal Mix de pimenta Nossas pimentas que eu coloquei Depois explico a preta, vermelha Do reino, branco Perfeito, tá Cheiro verde E cebolinha Perfeito Esses são os ingredientes Que peixe que vocês estão utilizando Então, na nossa chamada Que tá lá na arte Nós colocamos a pescada Pescada branca Mas o que acontece O Hélder Milano Que é de São Bernardo do Campo Que mandou pra gente essa receita Porque nós temos um canal Rico.Santorello Você entra lá Já coloca lá Já acredita, por favor No canal É do Rico e da Flávia também Porque se não falar o nome dela O bicho perde Nossa, em casa O bicho couro come Aí assim A gente Ele sempre manda a receita pra gente Então, se você tem alguma receita Pra que a gente faça Na sexta-feira que vem É só mandar pros nossos canais E aí a gente faz Aí como o Hélder mandou Com a polaca do Alasca Que é um peixe muito bom Polaca do Alasca? Polaca do Alasca É muito gostoso E é barato Mais barato que a pescada O quanto mais ou menos o quilo Não sei se eu vou te pegar De calça curta Doze, doze, doze Tá ótimo Tá ótimo Tem muita espinha, não? Nenhum espinha Melhorou Fátio, olha Aproveitando Já que você deu lá o contato Aproveite Hashtag Casal Rico Exatamente Entre lá e deixa suas dúvidas Com dois C Que rico sem duas letras C É duro É qualquer dúvida Ó, gostou dessa, Sepoque? Pouro Pouro aqui Pouro peixinho ou não? Ah, peixe é bom, né? Peixe é bom, né? Peixe é muito bom Muito bacana Lá em Panamirim, sua cidade natal Qual é o peixe que tem por lá? Ah, lá tem mandim Tem traíra Tem comatã Tem esses peixes assim De água doce mesmo Eita coisa boa Lá tem muita sud Sabe? Ah, é verdade E tem a famosa piranha E tem a piranha também Que lá tem A piranha tem em todo lugar Viu? Olha, são 11h19 Vamos ao telefone Poxa, que bom Nem anunciei Nem tinha ainda falado E já temos a primeira ligação do dia Então, telefone liberado 11h é o DDD 2578-600 Vou repetir 11h o nosso DDD Estamos em São Paulo 2578-600 É o telefone pra você ligar A partir de agora E bater um papo com a gente ao vivo, tá? Primeira ligação Ei, coisa boa Alô, bom dia Oi, bom dia Alô, bom dia Alô, bom dia Oi, bom dia Quem fala? É o DDD Silva Do Trio Marajó Aqui da região de Diadema São Bernardo do Campo Ah, o Enoque já abriu um sorrisão pra você, hein, meu amigo? Enoque Enoque já tocamos junto na Associação dos Funcionários Públicos em Diadema Quem toca mais? Você ou ele? É, seu Enoque, claro Eita Enoque é gente boa Pois é, é muito bom Grande músico Olha aí, Enoque Olha o teu amigo aí do Trio Marajó Pois é, coisa boa, né? É bom ter amigos por isso, né? Não deixa a gente na mão, né? Pois é, mas é só que ele mora aqui As músicas é muito boas Seu CD eu vou comprar Obrigado, obrigado Ô, Silva É a primeira vez que você está nos assistindo ou não? Eu assisto todo dia o teu programa Já faz tempo Ô, rapaz, muito obrigado Muito obrigado de coração E um peixinho Você gosta? Curte um peixinho? Vai aproveitar a receita de hoje ou não? Se escuta? Hã? Oi? Se escuta? Pode falar Você dá uma chance pra gente fazer um forró pé de ferro aí Cantar umas músicas do Luiz Gonzaga Do Rei do Baião Então já vou te falar uma coisa Estou me comprometendo com você Com quem nos assiste agora São 11 horas e 21 minutos O horário de Brasília O Trio Marajó que você integra Em breve Pedir pro pessoal da retaguarda Por favor Anotar o telefone e contato dele Se não, você tem, Anóquio? Não? Não tem? Devo ter, mas é melhor você pegar já direto Ô Silva, não desliga não Que o pessoal da nossa produção Vou pedir pra Bianca Que comanda essa parte Pra ela fazer o contato Pra que você possa vir E depois a Roberta dá sequência A esse contato inicial Tá bom? Obrigado, Silva Tá Tá bom também Pronto, é bom assim, né? Tem uns que mais cantam e menos falam Vamos fazer o que agora? Vamos lá Letra maior que você não entenda Vamos lá, por favor Então já vou colocar aqui a cebola Já vou colocar as camadas E vou preparando o peixe já Beleza, então Então enquanto você vai fazendo isso Preparando o peixe Fazendo as camadas Na panela, qual é a marca? Walk Grill Walk Grill Walk Grill A panela que veio pra revolucionar o mercado Se quiser mandar pra minha casa Pode mandar também E não faz fumaça, hein? Tá aí quem é? Quem é deles? A dona Célia E o filhão dela do Edson Querendo mandar pra minha casa Não passem vontade Vou fazer um mal ao coração pra vocês Que depois arrebenta tudo, viu? Enoque, já vem aqui, tá? Então, 11h22 É o seguinte, gente Olha a moça bonita aqui Olha a mulher Aliás, bonita é É modo de falar Olha que mulher linda Obrigada E diariamente É a minha Não faço mais do que a minha obrigação, né? Ela que diariamente Vem falar de Delinea Corpus Que é uma cinta modeladora Que você pode adquirir pelo 0800-602-6569 Vou repetir 0800-602-6569 A partir desse telefone A Lívia vai falar dos benefícios Que você vai ter Por favor, Lívia Bom dia Bem melhor agora, hein? Bom dia pra você de casa Sexta-feira é aquele dia Que a gente se planeja Pra sair com os amigos Com as amigas E muitas vezes a gente fica Com aquela depressão Vamos dizer assim Que quando a gente coloca uma roupa Não fica legal, gente Ó, Delinea Corpus Vai agir dessa maneira Que você tá vendo nas imagens Fazendo a queima de gordura Em toda a região abdominal Ótimo Por que que isso acontece? Porque o gel que vai no seu kit Você passa direto da pele E a tecnologia no tecido da cinta Em contato com o gel Vai fazer com que você Elimine gordura de verdade Vai ativar a sua circulação Por isso a gente fala Em um tratamento incrível No combate a essa gordura Como é esse tratamento? Todo mundo tá perguntando E quer saber Esse tratamento é assim, ó Vai o kit completo Com os cremes A necessaire Ficha de acompanhamento Fita métrica E a cinta Ó, esses cremes São dois aqui Por que que eles vão juntos Vão na embalagem No kit Como é que eles devem ser utilizados? Lívia O gel você vai passar primeiro Direto na pele E aí vai colocar a cinta Dessa forma muito prática Perfeito Ela é uma cinta muito maleável Ela não incomoda Ela não limita os seus movimentos Então você pode usar Dirigindo, trabalhando Cuidando dos filhos Pra dormir Eu gosto de usar pra dormir Porque eu acordo mais fininha E aí, tudo bem Você usou Depois que você tirar Você vai passar o hidratante Na pele Pra cuidar da sua pele E aí combate Flacidez Estria Celulite Então é um tratamento Você vai ver esse resultado No primeiro mês A gente fala em menos Oito centímetros de gordura Olha só Caramba, oito é bastante Oito centímetros de gordura Olha lá no tamanho aqui Pra que vocês tenham uma ideia Olha aí que legal Isso significa menos dois números Do seu manequim No primeiro mês de tratamento Mas precisa usar direitinho Ótimo É o que a gente fala Não me canso de repetir A Lívia, eu, enfim Sabrina, Amanda, Alessandra Não é milagre Não é de hoje pra amanhã Não vai ser Vai, começou hoje É sexta É segunda Já vou estar Livre Não, não É a sequência Não é É a manutenção Da utilização da cinta Dos cremes De tudo Como você deve utilizar Lendo as orientações E as dúvidas que você tenha Você deve te dar no telefone Ao ligar Os atendentes vão te explicar No 0800-602-6569 Mas se é sexta-feira Tô achando que a mulher Vem com coisa melhor agora ainda Vem coisa boa aí Vem coisa boa aí Eu já dei essa boa notícia Que você vai sim Conseguir eliminar essa gordurinha Mas isso vai custar caro No seu bolso? Não Não vai? Não Mesmo? Não custa caro Porque o Gustavo Tá me perguntando Ali pra namorada dele Não, não custa caro Não custa Gente, ó Você que tá em casa Tá grávida? Bom, aí já não sei Desculpa É que eu falo muito Mas pode usar após a gestação Que fica bem legal também Viu, Fatioli Então, ó Pra você que liga agora No 0800-602-6569 Não paga o custo da ligação Vai comprar esse kit completo aqui Com 70% de desconto Sexta-feira a gente vem Com 70% de desconto Pra você aproveitar 70% de desconto Mas calma Que além desse presentaço de desconto A gente envia mais dois presentes Pra você que ligar e comprar o kit completo agora Um deles eu já vou mostrar Na câmera do Cauê, Fatiolinho Ó Um lindo e exclusivo relógio Você vai ficar de cinturinha fininha Com esse acessório Um maravilhoso presente pra você E o melhor presente de todos, Fatiolinho Qual é? A segunda de Línea Corpus Com a mesma tecnologia Você não vai pagar por ela Tá, mas vai comprar uma e vai ganhar a segunda Isso, você comprar uma com 70% de desconto Vai receber duas Com frete grátis pra todo o Brasil Parcelas pequenininhas em 10 vezes sem juros E aí pode escolher o tamanho também Uma P, uma G Fica à vontade É só ligar pra gente É como eles falam Dê tchau, não é? Dê tchau Dê tchau Dê tchau Dê tchau Dê tchau Aquela situação que te incomoda Ligando no 0800-602-6569 Os moços e moças Atendentes da Línea Corpus Esperam a sua ligação Não é isso? É isso aí Volta daqui a pouquinho Até já Não te cumprimentei A outra, por favor Até já, tá? Muito obrigado, hein? Que horas são, Gustavo? São 11h27 Daqui a pouquinho tem o Eli O Eli de Forte Organ Enquanto você vai ligando no 0800-602-6569 Telefone agora Pra ter informações de Línea Corpus, tá? Daqui a pouco meu amigo Eli Que já tá ali na retaguarda Ligado ao seu celular Conectado ao mundo Meu amigo Eli de Forte Organ Daqui a pouquinho também Vem com uma mensagem Sempre muito importante pra gente Vamos voltar na cozinha? Vamos lá e depois Eu quero mandar um alô Daqui a pouquinho agora Agora que o... Ah, vamos agora que o Gustavo tá gravando Ó Deixa eu abraçar o pessoal do Porto Futebol Clube Ó a camisa que me mandaram aqui Jardim Marilda Ali pra região do Grajaú Zona sul da capital paulista Porto Futebol Clube Essa é a camisa alvinegra do Porto Lembra? Lembra o Vasco Lembra a Ponte Preta, né? Que não lembra no futebol Que os dois estão no Madraga E ele dá dó, né? Ó as costas aqui Bar do Cláudio É o ponto de concentração Lá eles tomam um copo de leite Um suco, né? Comem uma barra de cereal Fumam um cigarro de chocolate E aí vão bater uma bola Ó Deixa eu abraçar O pessoal técnico Paguá Alô Paguá Treinador do time Que foi fundado em 1980 E a concentração como eu disse É no Bar do Cláudio Que é a sede do time Porto Futebol Clube Do Jardim Marilda O Gustavo que participa lá Já foi mascote no time Falou, vai lá um dia Eu falei, eu vou, mãe Falei, vai num dia que não tem a neblina Tá bom, ó Daquela camisa do Porto Obrigado, rapaziada Um abraço pra vocês Muito obrigado pelo carinho Gustavo Um abraço pro teu paizão Qual o nome dele? Antônio Alô, Antônio Papai do Gustavo Um abraço aí pra todos no Porto Um dia eu vou aí Um dia que tiver uma carne no domingo Tiver uma cachaçada Me chama que eu vou Não esse leite Essa água que vocês tomam Esse suco aí de pozinho Esse eu tô fora Amaldiola cachaçada Me chama que eu vou Vamos lá, ó Eu vou ficar vendo os jornais ali Vocês comandam o programa agora, tá? Então vamos lá Daqui a pouco você canta, pode ser? Bom, então Aqui lá na câmera man Fecha aqui na nossa câmera Olha aqui, ó Pra ver a receita Nós colocamos o azeite na panela Colocamos a cebola As camadas de pimentão Mais azeite Mais sal Depois outra camada de pimentão E assim sucessivamente Até chegar aqui No tomate, tá vendo? Aí a gente usou um pouco do cheiro verde Que eu coloquei lá na receita Agora vem os filés de polaca Olha que coisa linda E agora a gente vai Esse peixe acha em qualquer lugar? Qualquer lugar Qualquer supermercado É muito fácil de achar É muito fácil, Fatio Inclusive esse tá em promoção Eu só não vou falar onde Porque não tem patrocínio Tá bom, não, tá Não, que nem diz um amigo Peixe compra na peixaria? Não Compra na loja que vem de artigo pra piscina Porra, lógico, né? É que eu tô perguntando Isso é fácil de achar E agora a gente vai finalizar Com as, tá vendo? As folhinhas de manjericão Aqui muito suavemente Olha que fácil de fazer De preparar Mas fica bom, hein? Hã? Fica muito bom E aqui você vem com limão por cima Meio limão, gente, ó Dá pra quase Todo peixe Muito simples Muito fácil Olha o chefe rico e a chefe Flávia Estreando no Papo em Dia Mais uma vez Bem-vindos, hein? Muito obrigado, Fatio Muito obrigada, Fatio E aqui nós vivemos com sal Eu tenho o sal grosso Que eu acho melhor Menos sódio, né, gente? Vamos cuidar da saúde E usar um pouquinho, ó Já foi Sal grosso A Robertinha Atuma usa Sal grosso É, mas diz que com outra finalidade Pra ver se o Rony Que é um dos nossos repórteres cinematográficos Aceita o pedido dela De casar com ele Eu nunca vi isso Tá uma atitude, né, Rony? É, pô Tá uma atitude Ô, Fatio Olha, ele tá usando sal Mas pode ser usado com o Himalaia Que ele tá usando hoje Porque é bem melhor pra sua saúde, né? Agora o mix de pimenta Que eu falei pra vocês Perfeito Bem suave também Pra não ficar nada forte, né? Fatio, olha, é óbvio que vai aí Se você quiser colocar um pouco mais de pimenta Pimenta malagueta, pode? Pode Pimenta malagueta? Pode Tá Se você quiser fazer com pimentão Só pimentão verde, pode? Pode Eu devolvo, pode? Pode Pode, pode sim Por quê? O pimentão amarelo Ele tá 18 réus o quilo, Fatio Caramba, caramba Caramba, porra Vai te catar, pô Muito caro E aí que tá Eu trouxe aqui só pra fazer o peixe colorido Porque foi uma receita que nós recebemos no nosso canal Não, faz o seguinte Devolve onde você pegou lá Agora você pode pegar só o verde Que é baratinho Que é 7 réus o quilo? Tá Pode Pô, pimentão Não é nada padrão Por que é caro o pimentão amarelo? Não faço ideia Não faço ideia Mudou de cor, mudou de preço 17 réus o amarelo 16 réus o vermelho E 12 E 7 réus o quilo Ave Maria Oi Noque Noque Virgulino Que hoje é a atração musical do programa Você gosta de comida com muito condimento Bem pegada mesmo ou não? É bom, né? Comidinha bem temperadinha é bom É, mas gosta É bom Vocês pernambucanos adoram pimenta, né? Ah, com certeza E coentro também, né? Coentro também, rapaz Ah, meu Deus do céu 50 é até produzido É mesmo? Você já provou, é verdade? Olha, eu já Já mesmo? Deu resultado? Ó A moça teve que correr de você? Não, ficou empatado Ah, é Ó, o Enoque Virgulino vem pra cantar mais uma O Rico e a Flávia também vão dar sequência a este peixe colorido Que é a atração de hoje do Papo em Dia Mas agora são 11h32, como eu falo Olha a hora, olha a hora, olha a hora Tá chegando o meu amigo Eli O homem que também é diariamente necessário Tudo é informação O nome do programa Papo em Dia Porque tudo é notícia, tudo é informação Como agora pra falar de Forte Orgã Manda pro ar, alô Eli É, Fatioli, isso mesmo Informação importante Bom dia pra você que tá assistindo o programa do Fatioli Cada vez melhor e diariamente necessário Pra você ficar super bem informado E uma informação muito boa É a respeito que Você sabia que o homem é considerado ativo sexualmente Até quase 90 anos ou mais? Cientificamente comprovado? Que notícia boa, hein? Pra isso acontecer, você que é homem Precisa de duas coisas muito importantes Voltar a ter o nível de testosterona regularizado E aqui no Forte Orgã tem piridoxina e bisglicinato de zinco Que regulam o nível de testosterona E tem a niacina que aumenta o fluxo sanguíneo do seu organismo Principalmente do órgão genital Então, se você homem estiver com o seu nível de testosterona regularizado E fluxo sanguíneo maior no organismo Principalmente no órgão genital Você homem volta a ter mais ereções No intervalo de tempo mais curto E ereções com mais virilidade Mas no Forte Orgã tem muitas outras vitaminas B3, B6, B12, C, D, E E tem também maltodestrina A maltodestrina é usada por atletas Por triatletas Principalmente aquele atleta que faz travessias Principalmente aquele atleta que faz a travessia do canal da mancha Aquela água fria, prova longa Quando tá acabando a energia dele Ele encosta no barquinho de apoio Pega lá a maltodestrina Toma energia instantânea, na hora E ele termina a prova É essa energia que tá faltando pra você Agora o bom, hein? Pra você mulher que está na fase da menopausa Fluxo sanguíneo maior no organismo Principalmente no órgão genital feminino Você mulher acaba com seus problemas de ressecamento E volta a sentir prazer Agora, quando você tem uma vida mais saudável Tendo fluxo sanguíneo maior no seu organismo Também ajuda a combater Dores nas pernas Inchaços, câimbras, dormências Varizes negras e escuras Pra você que sofre com depressão Ansiedade, hipertensão Diabetes Colesterol alto Pra você que tem problemas de insônia Tudo melhora O Forte Orgã Foi notificado pela Anvisa E aprovado pelo Ministério da Saúde Não tem contraindicação nenhuma Custa menos do que uma consulta No especialista Você recebe uma embalagem assim, ó Super discreta Em qualquer lugar do Brasil Não tenha vergonha Passe a mão no telefone E ligue agora O número tá aí na sua tela 0800 940 3418 0800 você nunca paga pra ligar Você mulher fala com outra mulher E você homem fala com outro homem Com atenção, carinho, respeito e educação E principalmente usando as palavras certas Agora o bom, hein? Se você for um dos 100 primeiros a ligar Você não paga o frete Tem um super desconto E o melhor Ainda tem uma condição especial de pagamento Se você pagar no cartão de crédito Não espere mais Forte Orgã É mais um produto com a qualidade Ele shop Eu uso, me faz muito bem E você pode confiar É só ligar, Fatioli E você acha que eu não vou ligar? Ah, 0800 940 3418 O telefone de Forte Orgã É o que eu falo Não vendemos ilusão Não contamos conversa Pra boi dormir Não ficamos com 71 Com mentiras, não Oferecemos a oportunidade De benefícios pra você Então, 0800 940 3418 Assim como falo de Deline a Corpus Falo também agora de Forte Orgã Parceiros Parceiros que efetivamente Vão melhorar a sua condição Sua autoestima Enfim Vão dar um up Em sua vida Isso é bem legal, né? Vou ler a capa da folha Mas antes vão dar uma passada na cozinha, né? Vamos lá Rico e... Olha só Olha que coisa linda Ficou bacana Qual o nome do casal ali Da panela? Dona Célia e o Edson Dona Célia e Edson Muito obrigado, hein? Essa integração Deixa eu ver Oriente Ah, não É só Oriente Ali eu ia falar Oriente e Ocidente Muito obrigado, viu? Pela parceria Junto com o Rico e com a Flávia Qual é a marca mesmo? O nome? O Oak Grill E nós temos também o Maurílio Que é o produtor do Enoque Obrigado, Maurílio Pela presença E o Mauro Cácero Falei direitinho? O Cícero Aparece um A? Te mandar pra aula de caligrafia franco Não é da tua época, mas Não parece? Fala que parece um A É verdade Não parece um A? Parece um A Olha lá, parece um A Não é porque a gente está aqui apresentando o programa E você não Não é por isso não É verdade Diretor de arte Obrigado, Mauro Pela presença também Seja bem-vindo, viu? Daqui a pouco todos vão provar um peixinho Mas é pouca porção, porque senão vocês comem muito É verdade Vamos fazer o seguinte, Enoque Opa Canta mais uma Enoque Virgulino Lançando sua carreira solo Ao vivo no Papo de Dia São detalhes de CD O meu tem a participação de Elba Ramalho E também de Flávio José Que é um paraibano arretado também E agora eu vou apresentar Doidinho pra te amar Doidinho, doidinho, doidinho Meu coração quando te ver fica doidinho Doidinho, doidinho, doidinho Pra te amar e te beijar no escurinho Doidinho, doidinho, doidinho Meu coração quando te ver fica doidinho Doidinho, doidinho, doidinho Pra te amar e te beijar no escurinho Eu quero passar a noite todinha Te dando cheiro e beijando sua boquinha E com carinho apertando sua cintura Bruta, madura, doce da minha rocinha Eu quero ficar só no chameguinho Corpo suado, perfumado, cheirosinho Você me deixa louco, bobo de paixão Meu coração quando te ver fica doidinho Doidinho, doidinho, doidinho Meu coração quando te ver fica doidinho Doidinho, doidinho, doidinho O valor do beabá O beabá dos seus olhos Morena bonita da boca do rio O beabá das darinas do rei O beabá da Bahia Sangrando alegria, magia, magia Dos filhos de Gandhi O beabá dos baianos O beabá do senhor do pompim O beabá do sertão Sem chover, sem lazer Sem comer, sem lazer O beabá do Brasil O beabá dos baianos O beabá do senhor do pompim O beabá do sertão Sem chover, sem nascer Sem comer, sem lazer O beabá do Brasil O beabá do Brasil O cara, eu não gosto muito De usar esse termo Mas, pô, é um negócio Impressionante, né? Impressionante Eu gosto muito de música, viu? Essa que é a verdade Gosto desde Tom Jobim A Luiz Gonzaga Todo mundo Já fez alguma de Tom Jobim No ritmo do acordeon Aí da sanfona? Já, já, já Faz um trechinho agora Não sei se vou te pegar ali De calça curta, né? Tá Quem conhece, conhece É outro assunto Manchete do que tá rolando agora, hein? Manchete ao vivo e ao cores Olha só o peixe colorido Ao vivo e ao cores Aí o que acontece Mais dez minutinhos E tá pronto Beleza Qual é o nome do peixe mesmo? Peixe colorido É, ia falar Não, a marca Marca é Volkswagen É Chevrolet, não Polaca do Alasca Quanto é a Polaca do Alasca? Do 11,50, 12 E acha, hein? Com facilidade Com facilidade, Sato Olha, acho assim Muito prático Serve quantas pessoas? Aqui, mas Essa quantidade Ah, é, ó A quantidade que eles passaram hoje De, é de ingredientes, não é? E aqui quanto tem de peixe? Um quilo? Um quilo e meio Eu trouxe um pouco mais Por causa da produção Dois quilos, mais ou menos? Dois quilos, é Mais ou menos quantas pessoas? Do meu tamanho? É duas Tô brincando Olha o que eu quero dizer Pessoas ouro mais Oito Oito pessoas facilmente Deixa eu ver Rony Aí você faz um arroz Rodrigar É Cauê Fatiolinho Marcelão Bom Marido Gustavo O João Bianca O João não quer almoçar Falou Não O Hélio não põe É a Maca Andréa Macarian O Ronaldo A Lívia De Delinea Corpus Pronto Já deu Roberta não vai almoçar Vai almoçar Roberta O Ivo Barreto Que é o nosso Alexandre Frota Vamos fazer porção menor Então dá pra 12 E o Ivo E o Ivo por ser o nosso Alexandre Frota Tem um apetite danado Entendi E ainda o Felipe Sampaio E o Felipe Saraiva Que são os gêmeos Que comandam também A parte de áudio Que hoje estão comandando Além do Enoque É verdade É verdade Deixa eu vir fora Eu tô na roça Deixa eu voltar aqui com a Lívia A mulher da Cinta A mulher que Vocês já repararam Nos olhos desta moça? Já repararam? Que a Robertinha Periu pra até Me chamar atenção Pra falar dos seus olhos Estou falando Roberta Pronto 0800-602-6569 0800-602-6569 Está no ar A Cinta Modeladora Delínea Corpus E a Lívia vai falar Olha só nas imagens Fatioli Como já dá pra perceber Aquela gordurinha Aqui na frente A famosa pochete Ai não me fãs A gordurinha lateral Eu tenho uma mala de viagem Mas fica quieta Vai A gordurinha de sutiã Tudo isso você consegue Tratar e eliminar Usando o Delínea Corpus Todos os dias E por que que isso acontece Gente? Porque aqui no tecido Tem tecnologia Que são os cristais bioativos Que vão trabalhando Pra você eliminar gordura Então é uma cinta Que vai modelar o seu corpo Na hora? Vai sim Mas também vai tratar Vai mandar embora De uma vez Essa gordurinha Que tanto incomoda você E na hora de pagar Não custa caro Não Eu já vou chamar Já manda agora Porque ela tem Muita coisa boa Quando eu falo Que a mulherada Manda Comanda E manda prender E manda soltar Não duvidem nunca disso Sabe por que? Fale Porque a Sabrina A gente tá lá na fábrica E ela fica negociando Um desconto especial Pra oferecer pra você E é isso que ela vai fazer Agora direto da fábrica Pelo telefone Alô Sabrina Excelente Sexta-feira E pelo jeito Vai ficar melhor Com o que você vai anunciar É isso Sabrina Bom dia Fatioli Bom dia Livre É isso mesmo Fatioli Hoje a gente vai facilitar Viu Porque a gente tá fechando o mês Tem que fechar a meta E é claro Que a fábrica dá um gesto E dá um desconto bom pra gente E hoje Fatioli Eu tenho uma condição especial Que a gente nunca fez Seu programa Eu vou fazer hoje Pra você que tá assistindo Você tem a oportunidade Faça aqui e agora Não é o SBT Mas faça aqui e agora Única e exclusiva hoje Viu Fatioli Qual é, qual é, qual é Quem ligar agora Vai levar a cinta Com 80% de desconto Ô, ô, ô Mas Sabrina Era 60 Passou pra 70 Hoje é 80 Hoje é 80% de desconto Pra fechar o mês Pra fechar a semana Pra fechar Pra chegar bem no verão Gente Então você que tá em casa Não perca a oportunidade Comprou a primeira cinta Fatioli A segunda cinta A gente vai enviar de presente Só que detalhe Eu só tenho 150 kits Nessa promoção Tem como é E se você for rápido ainda Eu tenho alguns relógios Pra te mandar de presente Então Seja rápido 80% de desconto Comprou a primeira A segunda vai de presente Entrega gratuita Pra qualquer lugar do Brasil Sem taxa adicional Então tem que ser rápido De ligar Não é isso, Fatioli? 0800-602-6569 Não tem taxa Pra nenhuma parte Nenhuma cidade brasileira Nenhuma taxa Não tem cobrança de frete Não, né Sabrina? Não, nenhuma taxa Nada mais Viu, Fatioli? Então fazer o seguinte Vamos parar de falar Pro pessoal começar a ligar Não é, Lígia? É isso aí Repita 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 o telefone 0800-602-6569 Liga agora Você não paga pra ligar 80% E ainda Ronei Ronei não Cauê, perdão Ganha esse relógio de presente Tá? Ganha esse relógio aqui Só um detalhe por favor Este relógio vai de presente Pra você, Lígia Muito obrigado Até segunda Até segunda Bom final de semana Obrigado, viu? Excelente final de semana Obrigada, gente São 11h49 Robertinho, olha que eu vou agora Vou encerrar a receita Vocês encerram Que eu só fico olhando Vai Então vamos lá, Flavinha Agora você fala um pouco Ah, ó que gril, gente Imagina só Você na sua casa Confraternizando com a sua família Com seus amigos E preparando um peixe maravilhoso como esse Fala sério Faz fumaça? É muito bom Não faz fumaça, gente Ótimo Presta atenção Não faz fumaça Eu posso cozinhar qualquer coisa dentro? Sim, qualquer coisa Pudim, pão de queijo Pudim Carne, peixe O que você quiser Bolo Muito bom E daqui a 15 minutos Está pronto O nosso peixe colorido Contatos de vocês Quais são? Rico.Santorello Aparece aí Credita e Clávia Gente, uma empresa 100% brasileira Há mais de 80 anos Oferece produtos com qualidade Com tradição Tudo isso que acabou marcando a infância É de tanta gente Quem que não conhece pão de mel? As tradicionais moedinhas de chocolate ao leite O granulado, o chocolate Há tantas outras delícias Que enchem a boca d'água Não é? E não dá pra deixar de fora A pop-pã É uma deliciosa pipoca caramelizada Coberta com chocolate ao leite Impossível comer uma só Pop-pã combina com tudo Quando bate aquela forminha Dá-lhe Pop-pã Sempre uma delícia Chocolate Participou o doce e sabor da infância Tá? Cadê o Ângelo Máximo Que daqui a pouco vem na Amanda Françoso Abraçar meu amigo cantor Ângelo Máximo Que dispensa apresentações É uma das atrações já já No Vita e Estilo Com a Amanda Françoso O impecável Homem não transpira Não amassa Não desmancha Cabelo sempre de Roberto Justus Ângelo Máximo Eterno galã E por falar um galã Ou em galã Esse moço é galã nordestino Enoque Virgulino Canta no Papendia Por favor, Enoque De Barro Vereda Casa de Taipa A gente vê no sertão Capé com leite Farinha Beijo de caco Tudo isso é um bom prato E fortalece coração Tem chocalhada De bodina Capoeira Tem porró A noite inteira Lá na casa de José Tem flor cheirosa Tem morena Perfumada Tem seca Tem chuvarada Muito amor E muito apé A sobremesa É queijo Com rapadura Fruta madura A gente tira no pé De dia no roçado A gente vê a partura De noite Tem a cantora Do amor De uma mulher De manhã cedo Quando a gente se levanta O cardeal No galho canto Anunciando um novo dia Bezerro berra Bezerro berra Na porteira Do curral Isso é muito natural É perto do meio-dia Tem melancia Mandioca No roçado Peijão De corda Quiabo Com milho verde De montão Tem batateira Macaxeira E mangalô Cada qual tem um sabor Que representa o sertão A sobremesa É queijo Com rapadura Fruta madura E aí